Meus amigos, o que vocês esperam de Machu Picchu? O que vocês gostariam de ver? O que vocês gostariam de conhecer? Eu espero que vai ser a melhor visão do planeta e eu quero ver uma das 7 maravilhas com meus próprios olhos, então vai ser incrível! Eu quero sentir o ar místico dessa cidade perdida há muitos e muitos anos e eu quero ver a mágica acontecendo. Eu vou ver muita escadaria e eu falei para nós não vim. Eu espero que realmente eu fique mais empolgado do que eu já estou agora. Espero que seja tudo verdade o que falaram para a gente lá atrás. Fala galera, é sensacional, vim aqui há 10 anos atrás. O lugar que vocês vão ver é mágico, é um ar misterioso. É muito louco, vocês vão curtir demais. Boa! 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 Bom dia, rapaziada, que tá preparado para o Machu Picchu. Ah, o problema é deles, Boba Machu Picchu de foda. Mano do céu, bom dia. Eu não sei, eu não sei, pai. Nossa, te vergonha, tá style, hein? Nossa, te vergonha, tá style, hein? Nossa, te vergonha de cerveja. E eu, né, parece ser, parece um bicho, hein? Bom dia, Mônica, bom dia. Bom dia, rapaziada, mano. Hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal da da Ronde. Mano, hoje se prepara, porque hoje a gente vai conhecer Machu Picchu, mano. É isso mesmo. Até que enfim, mano, a gente veio pra nossa viagem pra isso. E hoje, Renato, é o grande dia, pai. Tá animado? Tá ansioso? Mano, eu tô muito... Mas mentira, mano. Mano, bora a janela, parece que... Sério? Você vai levantar, Filipe, ou qual é a montanha dessa altura, meu? Não, é muito alto. Eu subi o drone ontem à noite. Eu quero que vocês subirem. Mano, eu subi... Não deu pra gravar a montanha? Porque ela é muito alta. Eu só gravo, tipo, a beira dela, a base. Ela é muito alta. E aí? Vou falar uma coisa pra vocês. Vamos tomar o nosso cafezinho da manhã aqui. Vamos comer, que daqui a pouco, meu parceiro, a gente já vai pra Machu Picchu. E aí, loucados? Já fez o quê? Isso aí não parece que tá um bom, não. O que é isso? Faça uma fruta. Boa sorte. Eu vou comer um pão com o portão dela. Acabei de fazer meu pãozinho. Mexa. Pãozinho com queijo. Mano. Pessoal, que delícia. O que é isso? O que não? O que foi? Nada. Daqui a pouco a gente vai, hein? Deporados. Vai, vai. Você vai ficar aqui. Por quê? Tem mais um pouco. Que isso? Nossa, eu gosto de manteiga, hein? Não, esse pedaço já era daqui. Acho que não dá mais pra comer, não. Tá bom, hein, mano. Ah, mano. Faz mais um. Então, eu tô pensando em fazer mais um. É com queijo. Nossa, você gosta de folha de copa, moça? Polita de copa, amigo. Chacinho natural. O Boca tava comendo uma dessa púria. Eu tô doidão, cara. Então, eu não sei se aqueles massacos não aceitam assim. Depois que mora, vai ter emergente de novo. Como que faz o bagulho lá, moça? Bora, rapaziada. Já saímos do hotel. Tamo a caminho de pegar o ônibus pra ir pra Machu Picchu. Olha só essa visão, rapaziada. Agora são seis e meia da manhã. E, mano, as montanhas do nosso lado são muito altas. Olha, louco, né, tio? Muito lindo! Olha aqui, nobre. Olha o moço, cara. Peço informação, mas pago pouco. Dois blocos da direita, vai passar pela aquela ponte da academia. Por aqui mesmo. Pra cá? Por aqui, tem como ir? Não, aí está, parece que tem como ir. Por aí que tem como ir. Aí, ó, tamo indo. Anderson. Aqui. Moça. Por favor. Diego. Diego. Boquita. Boquita. Leonardo. Thiago, sempre por último. Como é, Thiago? Ih, eu estou faltando. Pronto, moça. Cadê o meu? Ah, sempre deu, mano. Deu? Eu não sei. Vou voltar lá. Vou voltar lá. Cadê o seu? Vamos lá, rua. Mano, é sempre o Thiago. No passaporte também? Ou o bilhete? Não, foi o bilhete. Cuidado, cuidado, cuidado. Thiago. Não, não é possível, mano. Thiago. Nem pra pegar um ônibus o Thiago consegue. Consegui... Ele é desligado, velho. Mano, o Thiago, ele muda a lua. É, eu falei, Thiago, você está por último de novo, Thiago. Eu já falei mais uma vez, o caminho dele é aqui. Thiago, ele é o Thiago. Ah, acabou. Aqui pra frente, acabou pra ele. Eu vou te atorpar um corte ali. Já começa outro vídeo. É, Thiago. Obrigado. E quem sofre, é nós. Tem que cuidar dessa criança, porque ele não fica bravo. Ah, velho, ele é a cara que eu me arrazi, velho. Tá me arruin, velho. Um minutinho atrás só. É desse jeito, velho. É desse jeito, velho. Ai, velho, mata-o. Briga, 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 briga. Thiago, conseguiu? Tem dez turistas, tem cinquenta dias, aí não dá, aí não tem como. Briga, briga, ali é briga, ali é briga de quê? De que? Thiago Pereira dos Reis, Thiago. Olha, treta, olha, treta, olha, treta. O cara falou assim, ó. Brasileiro, ferro nele. Fuga, tudo. Acho que é uma reunião. Briga, briga. Quando você vê seis brasileiros, ferro. É um dinheiro deles. Ah, mano, que idiota. Eu não consigo, patrão. Bate. O cara é liso, patrão. Bem-vindos ao de braço. Olha aí, gente. Olha lá, o traçado voando lá. Gente do céu, é muita montanha, mano. Tipo, a gente tá andando nas proximidades da montanha, tá ligado? Nas proximidades. Grava esses alimentos também. Olha isso. Olha aí, velho. Olha aí, galera. Uma pedra, tá vendo? A pedra gigante. A gente já subiu... Eu vim de ser, moço. Eu vim de ser. Aí, ó. Você ia andar isso aí de a pé? Eu andei. Não. É verdade. O moço falou, não, vamos pegar um ano pra dar mão de a pé rapidinho. Faz dez minutos que eu não tô andando de ano. Só subida. E aí eu subi a pé, né, mano. Vou gastar os dez dólares que era na época. Ah, amor, vou subir a pé, mano. Pá, vou gastar dez dólares. Você tá maluco? Aí, pá, subi. Aí andei o dia inteiro nesse Machu Picchu lá no parque. Aí eu falei, mano, tô muito cansado, mano. Aí eu paguei os dez dólares pra descer. Falei, nossa, mas como eu subi? Paguei dez dólares em volta. Paguei dez dólares em volta. Aí, ó. É que vocês não estão vendo os caras parados na beira da estrada. Como? Os caras parados na beira da estrada assim, ó, com a mochila. Os caras tá morrendo, mano. Morrendo, velho. É, mano, um monte de escada. Olha o jeito que o boquinha dá. Tranquilão. No ar. Argelando. Rapaziada, acabamos de chegar aqui em Machu Picchu, rapaziada. Eu acho que aqui é a base, né? Aonde todo mundo chega aqui. A entrada deve ser mais pra cima, mas já tô muito empolgado, mano. Eu juro. Chegamos, chegamos. Nossa, velho do céu. Passa um perrengue, hein? É muito medo subir nessas montanhas, rapaziada. É muito pertinho. Sabe aquelas montanhas que vai fazendo assim, ó? Tá ligado? Mano, passa muito perto da saída. É aquela montanha do filme do Velocicórdia de Drift. Isso. É meio espacinho. É um espacinho. É isso mesmo. Yeah, my friends. Olá. Já tem, né? É, rapaziada. Chegamos. Agora sim, chegamos. Eu peguei aqui, mano. Primeiro... O Rony, que vai ser o nosso... O guia. O guia. Rony, você vai explicar tudo pra gente sobre esse lugar aqui. Eu vou falar toda a história de Inca, de fotografia. Isso. Eu estou praticando a passeio a paparazzi. Boa. Vou pegar as melhores fotos pra você, né? É. Depois, se você quiser, depois já podemos fazer mais meditação e toda essa parte. Na parte de cima, né? Sim. É isso. Pra conhecer todo esse lugar aqui, Machu Picchu. Primeiro nós vamos pegar a parte mais bela. Mas para isso agora está um pouquinho nublado, né? Então vamos pegar a trilha despacio, com calma, para pegar acima. Muito mais belo. Muito mais belo? É. Rapaziada, mano, peguei um guia porque... Você vai saber explicar, ó. Tudo, cada parte daqui de Machu Picchu. É... O cara vive aqui, então... Sabe mostrar tudo certinho, explicar tudo certinho. A história dos Incas também. Foi bom, né, mosca? Foi bom, foi bom. Tipo, paguei, mas paguei pouco. Isso é o importante. Isso é o importante, né? Eu já sabia disso. Eles estavam em... A baixa temporada porque estava fechado aqui em mais de um mês. Ah, entendi. Manifestações políticas, então... Eles estão... Tem um monte de guia. Vai, leva a guia, leva a guia. Leva a guia. Foi bom, pôr um preço bom e... Ele vai explicar tudinho, né? Nos detalhes, né? É verdade, rapaziada. E aí eu tenho uma moça pra galera que segue você e o canal. Você precisou de um dia vir aqui e lá já sabe tudo por um guia, inclusive. É, já vai saber tudo. Rapaziada, é muito bom ter um guia. Mas se você olhar esse vídeo aqui e for conhecer esse lugar maravilhoso, vocês vão tipo, saber de tudo já, tá ligado? Então, se prepare, mano. Faz uma comida, come, compra uma pipoca, compra uma pizza. Mano, pega um lanchão nervoso porque esse vlog vai ser pra história, rapaziada. Vai demorar, hein? Então, se prepara aí. Já pega a coberta, já se prepara pro vídeo porque esse vídeo aqui vale a pena, meu parceiro. Já tô cansado, hein? Já vamos. A pintura, amigo. Mano, a escadinha, hein? Nossa, mano, olha aquilo. Pra você ver. As primeiras... Nossa! Olha isso. Olha lá, rapaziada. É o mais bonito que eu imaginava. Amigos, o Mato Pinto se encontra a 400 metros da montanha. A parte base, onde pega rio, rio, 2.000 metros. Aqui, 2.400. Caramba! Então, 400 metros, você pegou a trilha com o busco, hasta cima aqui, é? E nós vamos pegando um pouquinho mais. Hasta cima, a fotografia do Mato Pinto. Nós vamos fazer a videografia. Olha isso, gente. Fotografia. A explicação. Que lugar lindo, mano. O Mato Pinto foi descoberto no ano 1911. A pessoa que ficou, explorou, informou, fez muitas informações deste lugar. É o Hirambingen. Actualmente, o Hirambingen leva o nome de muitas companhias. Por exemplo, o trem. O trem Hirambingen é o mais caro do Peru. 1.000 dólares por persona, pegar o trem, 1 hora e média. Hasta aqui, voltar 1 hora e média. 3 horas de viagem, 1.000 dólares. Quero. Inclui o bino, inclui o croissant. O café também. Caramba. Depende. Muito lindo, né, Gui? Muito lindo, né? Cara, muito grande. É engraçado. Porque isso aí foi feito há muito tempo. Muito? Muito tempo. Isso aqui, ô, moço, é tudo feito pelos Incas? Tudo feito pelos Incas. Caramba, rapaziada. A parte que eles dormiam, a parte de trabalho, da plantação, esses aterros que eles fazem para não ter desmoronamento e para plantar, tudo muito acima da época. Eles fazem, tipo, tudo certinho para não ter... A tecnologia dos caras era muito acima da época, assim. Os Incas tinham até uns 5 metros de altura, então tem história que eles eram, tipo, mais sobrenatural do que o humano normal? Vamos perguntar para o Gui. Vamos olhar. É. Meu Deus do céu, Rony. O quê? O quê? Que lindo, Rony. E agora tem que soplar. Assopra. Vira, fica. Tudo, compositivismo. Soplando tudo para que melhore tudo a vista, hein? É. Rápido, hein? Vamos melhorar. Essa é a vista desse aqui? É. Então coloca na frente aí. Aê, galera. Aê, tá bom, hein? Só que vem cá ver, bonecado. Vem cá ver. Olha lá. Uh, mano, igualzinho, velho. Olha lá. Tudo, tudo. Rapaziada do céu. Tamo alto, hein? Vocês não tá ligado. Olha isso. Mano. Cidade de Zincas, mano. Olha isso. Ó. Ali embaixo já tá tendo até pra ver. Ali em cima, ó. Já. Ah, vamos esperar até voltar. Ah, não. Já. Eu acho que é porque, ó. Que horas estão vendo? Você acelarei. Exatamente. Ah, aqui não tem como ver. Aqui, ó. Oito e quarenta. Oito e quarenta. Oito e quarenta. Oito e quarenta. Tipo, lá pra uma meio-dia já tá limpo. Vai vir o sol, vai secar todas essas nuvens aqui, ó. Tá abrindo, galera. Pra ver essa imagem, pra tirar foto, pra... Ó, tá saindo, tá saindo. Só que aí o que acontece? A neblina sai, depois ela volta. Ela sai e volta. Então, mano, isso aqui... Ô, tá abrindo mesmo, hein? Ó. Mano. Opa! Tá saindo, hein? Tá saindo. Só pra... Fio, fio, fio. Foi uma boa, Tessizade. Ó. Muito animado. Muito animado, gostei. Ó. Tá saindo. Ó, rapaziada, como vocês estão vendo, ela já deu aquela escurecida de novo. Eu vou deixar em time-lapse pra você ver como que a neblina fica indo e voltando, indo e voltando. Ó, tá abrindo de novo. Mano, é muito... Tipo, bate um vento e limpa, ó. 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 Mano, olha que lugar massa. Ó, depois a gente vai ali? Hã? A gente vai lá? Lá dentro? Vamos pegar toda a exploração de toda a cidade. Olha isso. A gente vai estar lá dentro, rapaziada. A gente vai estar lá dentro, tudo em cima. Bate e bate. Olha que massa, mano. Olha agora... Agora... Olha isso. Olha. Rapaziada. É agora, é agora, é agora, gente. Vai, vai, vai. A foto mais linda do momento é agora. Vai, aproveita, aproveita. Aproveita. Vai lá, já vai descer, já vai descer. Vai, mosca. Vai, vai, aproveita. Mano, limpou, limpou muito. Dois, dois. Eu quero aí pra você aí. Quero aí pra você. Sim. Quero aí. Primeiro, um na foto. Um na posse. Ó. Caminho pra você atrás de mim, ó. Pega aí. Agora abriu, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, mirando. Mostrando, monta o bit. Mostrando. Aí, não mova. Não mova. Perfeito. Mine. Deixa eu ver essa foto. Brabíssimo. Gente do céu. Tô realizado, mano. Tô realizado porque... Deus foi muito maravilhoso. Ele limpou todo esse lugar aqui pra gente. De verdade, ele limpou. Rapaziada, quando a gente chegou e tava tudo nublado, não dava pra ver nada, eu e a rapaziada olhando pra cara do outro e começou a chover. A gente falou, nossa, mano, não acredito que a gente mexe tão longe pra pegar o clima tipo, muito ruim. Mas, mano, se liga nessas fotos que eu e meus amigos tiraram, rapaziada. Mano, uma foto melhor que a outra. Se você também quer ver mais, mano, segue lá no Instagram. Mano, que incrível, véi. Deus é maravilhoso e... Mano, você tá doido. Que lugar massa. Estor, faz o seguinte. Coloca todas as fotos que a gente tirou aqui e, mano, olha só que lugar magnífico. É, rapaziada. Vocês viram aí como ficou. Mano, antes, quando a gente chegou, tava tudo nublado e depois que, mano, limpou. Mano, deu pra ver aquela montanha, aquela outra. Limpou tudo aqui. Aqui tava tudo cheio de nuvem. Não dava pra ver nada. E eu vou ver com a rapaziada depois, no final do vídeo, o que eles acharam desse lugar aqui, tá ligado? Porque... Eu perguntei no começo do vídeo, mano, o que que eles acharam desse lugar? O que que eles achavam, né? Tipo, qual que era a expectativa deles pra ver tudo isso aqui? Vamos ver no final do vídeo qual que é a expectativa deles pra isso e se eles gostaram da minha viagem, porque, mano, tá acontecendo. Olha, rapaziada, a gente tava lá em cima, a gente veio descendo aqui, tava gravando um vídeo correr. Mano, as pedras é muito antiga. Como que as pessoas daquela época, mano, conseguiam trazer essas pedras pra cá, tá ligado? Aqui é muito alto, tipo, muito alto. A gente tá mais ou menos na altura dessa montanha. Imagina subir todas essas pedras numa altura daquela montanha ali, mais ou menos, ó. Meu Deus do céu. Ô, gente, de verdade, eu quero que vocês analisem tudo, porque no final do vídeo eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Lembra? Obrigado, né? Curtiu? Mano, que massa, música. Você já veio aqui 10 anos atrás? 10 anos atrás. Caramba. Janeiro de 2013. Olha isso. Mudou muita coisa? Mano, tá a mesma coisa. Mesma coisa? Nada mudou. Tanto que é, é que é lógico, né? Eles não deixam nada, nada, ninguém... Ninguém mexer. Ninguém tira essa pedra. Se a gente saiu do lugar, eles não, não mexe. Ela é colada. Boquinha do céu. Vou fazer a melhor pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Eu queria saber. Sobre esse lugar aqui. Eu queria saber as carriolas empurrando nessa subida aí, com essas pedras pesadas aí. Como? Como? Não tem como. Ó, gente, se vocês pararem pra perceber, ó, é uma montanha. Vocês estão entendendo o tanto... Uma escadaria ali, ó, que bonito, ó. Eu acho que as pessoas tinham aquela altura, daquelas escadas ali, ó. Uns 10 e meia de altura eles tinham. Ah, mano, eles iam andando assim, ó. Essas pedrinhas, eu acho que é pedrinha pequena pra eles. Não é por cima. As pedras no bolso. É, mano. As pessoas... Tinha que ser outras pessoas. Outras pessoas, tipo... Super pessoas, sabe? Sei lá, os caras tinham que ser muito grandes. Mano. E essa pedra aqui? Olha isso. Tamanho disso. É muito massa, velho. Muito, muito. Como é a pira? Mano, cada lugar tem uma parada. Eu sei que tem a parada dos tempos. Morava. Aqui, aqui. Isso. Essa é uma das vivientes que moravam. E essa pedra é parte da arquitetura que caiu, que quebrou. Ah, sim. Aqui era uma casa. Uma casa. Ficava a casa. Ah. Tem os tempos ali atrás. Tem um lugar que ficava as paradas de construção, de... E essa é a pedreira. E essa é a pedreira, não? Os engenheiros do Inca trabalhavam para fazer a arquitetura, não? Acho que é uma pedra que eles faziam a arquitetura? A arquitetura. Daqui pegavam a pedra para a construção dos templos, dos vivientes, essas terraças agrícolas, tudo. Entendi. Então, por exemplo, eles pegavam uma pedra, quebravam e faziam? Faziam uma construção de lá. Entendi. Foi antes da era do aço, né? Não tinha, não tinha ferramenta de ferro. Não. Como eles cortavam? Com a mesma pedra, procuraram pegar as linhas naturais para pegar e procurar quebrar. Quebrar. Em dois espaços. E aí foi encaixando. E aí foi encaixando. Não tinha cimento, não tinha nada. Não. Nós temos essas linhas naturais. Miro, daqui, vamos pegar e entrar lá. Eu lembro que era antes da era do aço. Mano, antes da era do aço, rapaziada. Tipo, nem existia ferro, aço, essas coisas. Tá vendo? Eles pegavam as linhas naturais. Então eles procuraram pegar essas linhas naturais, golpeavam e quebravam em dois. Entendi. Isso que ele tá falando, rapaziada? Essas rachaduras naturais. Aqui fica mais fácil de quebrado ir, né? Os geólogos falam diaclassas. 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 Esse nome do quebrado natural. A gente fala rachado. Rachaduras. Sacar na racha no chão. Sacar na rachada. As escadas vão de madeira, porque nós procuramos não usar a unidade. Como a pontua que estamos arrecendo é para procurar restar. Não destruir. É uma pera, uma pera, originalidade. Mano, olha só que lugar lindo, mano. E eu tô vendo que o Gui já tá avançado, né? Mano, olha lá onde que ele tá. Ele tá lá em cima já do Thiago. Mano, olha o Thiago ali, ó. Achei ele. Tá perto do Gui. E ali, ó, tá o Renato. Vou descer lá com ele. Olha isso aqui também. Mano, muito massa. A gente se passa a ser a culpa da montanha Machu Picchu. Gente, olha lá. Fica a montanha Machu Picchu. O nome da cidade não tem nome. O nome da cidade foi pegado de nome da montanha. Machu Picchu. Machu Picchu montanha. Pega o nome da montanha como nome do... Machu Picchu é o sobrenome do cara que achou. Despoio é isso, né? Vamos, vamos. Agora vamos pegar aí. Mano, pedra grande aqui, hein? E... Olha isso, mano. Olha isso aqui. Olha a perfeição. Olha a pedra. Que beleza. Olha a perfeição desses cortes, velho. Olha os encaixes. Nem na maquita consegue fazer um corte desse. Aqui não pode entrar. Ô, amigo! Thiago, tá lá em cima já. Tô indo. Tô subindo. Cada vez que vai subindo, ó, você consegue ver as coisas mais lindas, sabe? Muito bonito. Tô subindo o Picchu aqui. Olha. Mano, de verdade mesmo, eu acertei na viagem do líder, pai. Pode falar o que for, pode ter demorado o que for. Mano, a viagem de ônibus, de trem, de avião. Três aviões. Dois. Ah, agora eu que entendi. Essas aqui são as escadas naturais daqui. Mas não pode passar. Eles fizeram essa aqui de madeira. Pra não desgastar as rochas, pra não perder a originalidade. Tá ligado? Ah, tá cansando. Thiago, subiu. Ô, deixa eu falar uma coisa. Presta bem atenção. No final desse vídeo, eu vou perguntar a mesma pergunta do começo. Se é aquilo mesmo que você esperava. Ah, pode sim. É? Dez vezes mais. Dez vezes mais. Tá louco, amigo. Não tem como. Muito massa, né? Eu tô vendo isso aqui como se eu estivesse vendo no Egito. Foi a mesma sensação. Mano, é muito louco, gente. Não tem como explicar. Sabe? Eu tô tentando entender como que eles colocaram essa pedra gigante. Ele é o relógio deles, ó. Relógio? É, legal pra caramba. É como eles viam as horas. Inca? Aham. Deixa eu ver isso aqui. Caramba, mano. É um relógio inca, rapaziada. É esse aqui? Como que viam as horas disso aqui? Pelo sol? Isso aqui é um relógio? Esperar o guia chegar. Com certeza ele vai explicar o que é isso aqui. Enquanto o guia não chega, é isso mesmo que eu falei pro Thiago, mano. Eu vou perguntar pra todo mundo qual que é a sensação de ter vindo pra cá Machu Picchu. Mano, Machu Picchu é incrível, tá ligado? É sensacional. Não tem como explicar. A sensação de viajar, a sensação de, tipo, mano, conhecer novas culturas, novos povos, sabe? Tipo, mano, é muito louco. Olha onde que a gente tá, véi. Mano, tá ligado o que eu tô tentando passar pra vocês? É que eu sou a mesma fita que vocês, tá ligado? Sou lá de São Paulo, mudei pra Londrina e comecei a gravar e agora eu tô no Machu Picchu, mano. Que que é isso? Então, quero dizer pra vocês, nunca desistam dos seus sonhos. Se vocês têm vontade, é... Se vocês têm vontade, determinação e nunca desistir, mano, você vai aonde você quiser. Porque ninguém pode te parar, rapaziada. Olha isso aqui. Mano, eu sou apenas um menino. Assim como vocês que estão me assistindo, que têm sonhos, tá ligado? Só que você não pode desistir. Esse negócio é o relógio, né? Sim, é o relógio só. É onde pega a misturança, a energia do sol com a Pachamama. As duas fazem o amor e fazem a agricultura. Essa é a ideologia que eles têm. Entendi. Muita gente pega, pensa que esse lugar é muito magnético. Magnético. Se você tem a bússola, bússola. Bússola? Puxa. Põe aqui, a bússola pega louco. Esquerda, direita, não pega a direção do norte, sur, est ou estes. Por quê? Porque é muito magnético. Essa pedra é eslopor. Essa pedra. E como funciona o relógio dela? A sombra, o sol bate. A sombra do sol para efeitos importantes, não? As sombras pegam a esquerda e a direita para trás. Para ver os dias mais importantes. Porque agora seguimos a investigação. Por um momento, nós sabemos que os incas seguiam o patrônio dos solstícios. Ah, entendi. 21 de junho e 21 de... Dezembro. Dezembro. Verano. Quando pega o verano? Segurança ali, mano. 21 de dezembro, não? Não pode... É o relógio, né? Relógio isolado. Sabia. Mais, mano. No ano de 1997, a propaganda da cerveza, combinada com a cerveza do Cusco, Brahma e Cusquenha, pegam aqui com os trípodes do Câmara, muito grandes. Cai, quebra a esquina de pedra. Aí, na parte da esquina, está quebrada. Desde esse momento, nós não digamos a muitos fotógrafos pegar os bastones, trípodes, não. É muito inscrito por esse problema. Que é a condição? Tá. Em 1997. Aconteceu assim, aqui. O povo está gravando assim, o cara lá embaixo. É o braço mecânico, né? É. Ele fala braço mecânico, pau de selfie. É isso aí. Gente, estou abismado com esse lugar, mano. Abismado mesmo. Tipo, eu queria ficar fazendo videoclipe de tudo pra vocês, tá ligado? Mas eu acho que até pra mim, quanto pra vocês, é história. Tipo, daqui uns 5, 6, 7 anos, 10 anos, 20 anos, eu vou ter postado esse vídeo no YouTube. E eu falo, caralho, mano. Eu fui pra Machu Picchu, mano. Mano, chega até a ficar emocionado, velho. Porque é um bagulho muito louco, tá ligado? Tipo, não é uma viagem tranquila. É uma viagem tranquila, mas tipo, mano, mexe muito com o sentimento. Muito com o que você quer fazer, sabe? E é muito louco essa viagem do Lidra que o Renato criou. Porque une muito o grupo. E a gente faz viagens, mano, incríveis que a gente nunca... Que a gente nunca pôde. Sonhar, tá ligado? Tá chorando? Por quê? Quê? Muito feliz, mano. É, mano. E é tua viagem ainda, hein? Ah, neguinho. Chora aqui, neguinho. Chora, chora que chorar faz bem. Isso aí, moleque. É disso que a gente tá falando. Isso aqui é real, meu parceiro. Não é viagem só pro YouTube, só pra gravar, não. Isso aqui é realidade. Isso aqui é emoção. Isso aqui é prazeroso, neguinho. É prazeroso mesmo. Massa, né, mano? Essa é a primeira viagem de fora, assim, né? É, mano. O Renato sentiu isso aí lá no Egito. Vai por mim. Uh, moleque. Aqui, ó. Emoção de verdade. É disso que o povo gosta. Muito louco, mano. Muito, mano. A gente tá carregando junto, tá ligado? Depois a gente vai passar esse bagulho no YouTube e vai voltar. É. Vai ver lá atrás, tá ligado? O mundo vai poder assistir. Isso vai ficar lá pro resto da vida. Mesmo que a gente vai, Nossa. Ainda a gente fica. Tá doido, mano. Que lugar louco, né? Louco, louco. Massa esse lugar que tiver. Muito bom demais, mano. Gostei, mano. Gostei disso aí, senhor. Eu vou ter que falar aqui, ó. Mesmo com vergonha. Mesmo que ele não queira. Olha esse cara. Tá chorando. Sabe por quê? Ele tá muito feliz de estar aqui. E é a viagem dele. Ele escolheu vir pra Machu Picchu. Certo, bebê? Bate. Apresentou. Obrigado, Tudim. Não sei tudo. Caralho, Léo. Que massa, mano. Eu vou até aqui, ó. Eu vou até chegar. O Léo achou o lugar dele. Eu vou até aqui, ó. Três dias de festa. De festa? Eu gosto. Três dias de ayahuasca, cerveja do milho. Tudo bem. Agora, você tem que calmar quando escute, né? É, escute atenção. Oxe. É, ó. Em Cucancum, a montanha também faz isso. Todas as civilizações antiguas, em México, Peru, Machu Picchu, ficam entre lugares sagrados para encontrar os espíritos, as armas, e meditação. E assim, da festa, grade. Entendeu? Rapatia, mama. La Revoada era aqui. Três dias. Três dias. Caramba. Bora então, bebê? Bora. Sarou? Sarou. Estou emocionado. Valeu, mano. Feliz pra caramba que vocês vêm. De verdade mesmo. Tipo, a viagem do líder que você criou, Nele. Massa, mano. Mais de três. Essa energia. Massa, mano. Nossa, cara. Que bagulho louco, mano. Que bagulho louco, tio. Massa, mano. Você entende? Cocodrilo, cocodrilo. Ih, tem um lagartão aqui. Ah, vai ver aqui. Cabecinha, cabecinha. Cabecinha. Cabeça. Ah, eu vi. Cadê? Largato ali, ó. Olha lá. Faz o desenho ali, de tu. Tá aparecendo assim. Aqui, ó. Tá aparecendo assim. Tá aparecendo assim. Tem que ter um número de nóis. É, eu não sei. Rapaziada, gente, acabou de tirar uma foto nessa pedra aqui. Ele explicou. É isso. O Boquinha falou tudo. É o mesmo formato da montanha que tá lá atrás. E falou que eles ficavam dentro dessas casas aqui, tipo, pegando energia. Então, a gente tirou essa foto, pegando energia do sol. Aqui, essa pedra pega energia do sol e manda pros Incas, né? Mano, muito massa. Mano, tem muita história aqui, velho. Muita, muita. Muito louco. Muita, muita. Muita, muita. Que deliço! Você liga se não é ó! Me dá um eau! Chicletão! Chicletão! Me dá um eau! Me dá um eau! Vamos fazer aqui dentro! Me dá um eau! 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 Vamos ver o que foi agora! Olha só o que foi! Olha só a parada! Olha isso aqui! Banheiro! 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 Eles pegam! Pegam o sol! Se você pega o sol! É muito difícil pegar o sol! Mas se você pega aqui! Um pouquinho aí! Vai ver o sol mais tenso! Pega para cá! Olha! Tem outra técnica também! Veja o celular! Olha lá! Mas o Inca não tinha o celular! Moderno! Olha só! Olha só! Mais tempo! Não, mas isso a gente já sabia! Você entende? Vinha láctea! Vinha láctea! Vinha láctea! Você entende? Vinha láctea! Entende! Imagine a noite! Machu Picchu! Certo! Tem Guainá Picchu! A Machu Picchu montanha! Vinha láctea pega! Tudo! O lugar sagrado! Por isso foi construído! É lugar aqui! Como lugar de astrologia! Um astrólogo! E incas fizeram essas estrelas para ver as estrelas de Guainá Picchu! A Machu Picchu! Eu vendo toda essa cena mano! Cadê o Gui? Cadê o Gui? É mesmo! Viado! Sumiu! Pergunta! Pergunta de um milhão de reais! Por que construíram uma habitação? Não! Pergunta de um milhão de reais! Cadê meu irmão? Meu irmão! Cadê o outro? Sumiu! Os incas pegaram! Por que fizeram isso? Por que? Para que não pegue dentes! E moeda, água! Que fiquem mais permanentes! Que fiquem mais como um espérito! Não! A gente vê a fazer as estrelas! As reflexões dos homens! Não! Esta habitação que pegava... Chegando no final rapaziada! Que é o nome que você quer! Não! De aqui! Nós desmarramos para lá! E vamos para esse trilho! Sim! Trilho que vai direita à salida! Ah legal! Queremos foto com lhama! Olha isso! Olha esse lhama! Uh! Lembra? Bom rapaziada! Está chegando o fim do nosso passeio! E... Na saída aqui! Tem uma lhama! Olha! Espera um pouquinho! Aham! Eu acho que eu tinha foto com a lhama! A lhama é aquela que gospe né? Vai dar uma guspir! Nossa! Se guspir isso no boquinha ia cascar hein! Se dá uma puxadinha no rabo dela será que não gospe no boquinha não? Hum! Senão ela vai sair daí! Lhama! Vai dar uma averiguada! Não! Estamos chegando ao fim? Sim! Está bom! Detrás da vivenda nós pegamos a salida! Acabou! Acabou lá! Ok! Você quer ir na foto? Quero! Obrigado! Explicou tudo certinho! Grau obrigado! Vamos lá! Gospe! 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 Primeiro eu vou pegar no DP! Vai pegar onde vai cuspir? Primeiro ela enche o tanque! Mano ela olhou para mim mano! Não toque muito porque é turista que quer me procurar pegar foto também! Olha lá! Ela enche o tanque! Rapaziada! Você veio em foto com a lhama! Uxa! Está se coçando a barba! Mano! Que bicho legal velho! Uh! Obrigado! É gente! Acabei de tirar foto com a lhama! Coloca aí editor! Essa foto linda maravilhosa! Com esse fundo maravilhoso! Mano! Que viagem incrível mano! Que viagem é essa mano! Mano! Teve emoção! Teve brincadeira! Teve risada! Teve explicação! Eu acho que foi um vídeo bem completo sabe! Foi um vídeo muito da hora! Um vídeo para assistir com a sua família! Eu gostei mano! Gostei! Um vídeo legal! A gente conheceu Machu Picchu! A 7! Sério! É melhor até agora! Até agora! É a primeira! É a única! Você é forgado hein! Deu sua boca! Pra caralho! Parabéns! Valeu boquinha! Foi da hora demais! Obrigado por ter vindo mano! Você escolheu um lugar perfeito! Maravilhoso! A sétima maravilha do mundo! Uma das sete né! Não a sétima! E é isso rapaziada! Chegamos ao fim! Acabou! Conhecemos hoje! Uma das sete maravilhas do mundo! Rapaziada! Que massa! E agora eu vou reunir todo mundo né! Até o Gui! Que teve uma experiência mais sozinho! Ele não esteve aqui com o grupo! Mas eu vou reunir todo mundo! E vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei no começo do vídeo! Lembra lá? O que vocês acham de Machu Picchu? O que vocês esperam encontrar tá ligado? Vamos ver agora com o que eles viram! O que que eles vão falar! Mosca! O que que você achou de Machu Picchu hoje? O que que foi mudado assim? Tinha vindo há 10 anos atrás! Achei que nunca mais ia voltar aqui! E a sensação é a mesma! É um ar místico! Vocês sentiram isso mano! É diferente! Imagina os caras! Mano! Em 1400 construído isso aí! Não tinha nem... Não era nem a era do ferro! Do aço! Os caras conseguiam quebrar as pedras! Então é irado! Foi animal! Boa! Valeu por ter ido com a gente! Valeu pela viagem! Eu acho que é uma viagem que a gente precisa refletir muito ainda! Para a gente ter uma... Uma opinião sobre! Tá ligado? Mas quando você fala ar místico! Não é que você sente um ar... Nossa! Afegido! Não é isso mano! É que quando eu falar de ar místico! Para mim! Ao meu entender! É que você olha e não entende! Eu não entendi muito o que eu vi ali! Tá ligado? Uma cidade no meio de várias montanhas! Em cima de uma montanha! Com a tecnologia à frente da sua época! Não sabem o porquê fizeram! Não sabem ao certo! Até hoje é estudado o bagulho! Não tem resposta! Então esse é o ar místico! Mas muito feliz por estar aqui! Por ter feito mais uma maravilha do mundo! Hoje essa é minha terceira! E mano! Isso! Essa cidade aqui! Machu Picchu! Acho que vai deixar a gente mais animado! Para iniciar as próximas viagens do líder! Porque com certeza! Eu tenho certeza! Que cada um aqui de vocês! Duvidaram dessa viagem! Ah! Peru! Ah! Isso porque! Quando viram aqui! Que o bagulho é doido! Eu acho que isso aí vai servir de gás para nós! Tamo junto! Então Leozinho! Eu me surpreendi! Tá ligado? É... Eu não tenho palavras para explicar! Eu sei que é um lugar... Parece que é tipo abençoado! É um lugar calmo! Uma energia diferente! Parece que você volta renovado! Sim! Tá! É um lugar que você não consegue explicar o porquê que foi feito! Porquê que está aqui! Como fizeram! E quando fizeram! Isso! É um lugar muito exótico! Né? Diferente! E a energia é muito boa! Entendeu? Me surpreendi! Achei que não era isso tudo! Mas estou voltando para a minha cidade! Renovado! E com um gostinho de quero mais! Entendeu? Eu teria vontade de vir com a minha família! Thiago! Rapaziada! Seguinte! Eu vou resumir tudo que meus amigos falou! Mas quero acrescentar um negócio que o Renato falou que é real! É um lugar misterioso para a gente! Sim! Todos sentem um bagulho muito massa! Uns se emocionaram mais! Outro menos! Mas... Eu estou fazendo a minha terceira maravilha do mundo! Se você está entendendo! Isso que eu senti hoje aqui! Eu senti no Egito! Quando a gente foi lá no México! Vê o Kukan! Mesma sensação! Então assim! A gente está passando por lugares místicos! Sim! Conhecendo lugar que tipo assim! Representa muito para a pessoa! Para a galera que mora aqui! Tá ligado? Sim! Então assim! É mágico mano! É mágico! Estou feliz demais! Mais uma oportunidade! E bora! Que essa é só a primeira das 5 viagens que tem do líder que vai acontecendo! Bora! Bora! E agora! O mais importante Gui! Eu acho que você teve uma experiência muito diferente! Porque você foi sozinho na frente! Eu vi você gravando! Eu vi você indo! Tem ali na chama! Ah não! Nós também! Só que tipo assim! Como que foi sua experiência? Tipo! A sua visão! Porque a nossa visão foi a visão que ele estava explicando! A sua visão foi qual? Mano! Eu não entendi nada das pedras que está aqui no meio! Não entendi a pira das pessoas que fizeram! Aham! Mas eu achei muito incrível que é uma parada que o Renato sempre disse! Mano! Você tem que vencer sua mente! E eu vi que minha mente está aqui! E essas pessoas venceram há milênios de anos atrás! Isso! Alguma coisa! Mano! Imagina levar essas pedras! Eles tinham que ter um propósito! Tá ligado? Isso mostra que tudo na vida tem um propósito! Eu tenho o meu! Que é ter minha casa! Minha família! E eles tinham um propósito! Que mano! Era ter uma cidade! Tá ligado? Então pra mim foi uma parada! Engraçada! Diferente! Eu ainda estou meio confuso com essa parada! Mas é incrível mano! Venho! Venho! Não fugindo da sua realidade! Nem da realidade deles! Eles conquistaram o seu propósito! Igual você! Cada um tem o seu propósito! Vai conquistar o seu! Isso me mostrou que a vida é feita de propósitos! Isso mesmo! Então vai rapazes! Vai! É nóis Gui! E é isso gente! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! A viagem do líder pra mim foi incrível! Tá ligado? Mano! Tudo! Eu... Mano! Eu me emocionei! Eu chorei! Eu tive... Igual eu falei mano! Momentos felizes! Momentos mano! Tipo! Eu tava só admirando! Não tem como gravar exatamente tudo! Porque eu ficava só sentado olhando as montanhas! Tá ligado? Olhando a paisagem! Olhando tudo! Pra mim foi incrível! E mais incrível de tudo que eu consegui tudo isso ainda com os meus amigos! E ainda mano! Gravando tudo pra vocês! Porque gravando pra vocês! Igual eu falei! Há 5 anos pra frente! Daqui 10 anos! Eu vou conseguir olhar esse vídeo! E ver esses momentos que eu passei com meus amigos! Tá ligado? Igual o Boquinha falou! Tô com vontade! Um gostinho de quero mais! Um dia eu voltaria sim! Com a minha família! Com a minha namorada aqui! Mano! Quero muito viajar o mundo! Tá ligado? Igual o Boquinha falou! Eu tô com muita vontade de trazer minha família pra cá! Então é isso gente! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Espero que você tenha gostado! Se você gostou mano! Deixa muito like! E é nóis! Valeu! Falou! E fui mano! Tchau! 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 Tchau!